Hino ao Senhor dos Passos Letra, Palmira Vanderlei Música, Wanderson Freitas Amém Senhor dos Passos Doce Jesus De olhar magoado Quero os partilhos Dói-nos o raio De vossos amores Argos, reina Dos vossos filhos Senhor dos Passos Doce Jesus Pai-nos o raio De vossos amores Senhor dos Passos Doce Jesus Pai-nos o raio De vossos amores De vossos amores Pai-nos o raio 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 Amém. 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 Senhor, os vossos passos queremos imitar, tirai nosso cansaço, fazemos caminhar. Senhor dos passos, bom Jesus, o nosso amor levando a cruz. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Dissestes no Evangelho, quem quer vir após mim, que tome a cruz das costas, caminhe até o fim. Senhor dos passos, bom Jesus, pro nosso amor levando a cruz. Senhor Jesus, Senhor Jesus. A voz nós adoramos, porque por vossa cruz. Senhor dos passos, bom Jesus, Senhor dos passos, bom Jesus, por nosso amor levando a cruz. Senhor dos passos, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor dos passos, bom Jesus. Ao vosso encontro aflita, Maria caminhou. Dissestes no Evangelho, quem quer vir após mim, que tome a cruz. Senhor dos passos, bom Jesus, por nosso amor levando a cruz. Senhor dos passos, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor dos passos, bom Jesus. Quem quer vir após mim, que tome a cruz. Senhor dos passos, bom Jesus, pro nosso amor levando a cruz. Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto